É o galo rubro negro, arco e flecha arrasador Camisa 10 eterno da nação Rei Arthur lá de Quintino que o destino avalizou Rei do Maraca e chefe do esquadrão É o galo rubro negro, arco e flecha arrasador Camisa 10 eterno da nação Rei Arthur lá de Quintino que o destino avalizou Rei do Maraca e chefe do esquadrão O gramado fez seu palco, todo jogo era um show Ali da meia lua uma pintura de gol A falta é uma arte, só o gênio é capaz De antecipar as digitais Bola com efeito na gaveta para o espanto dos rivais É o galinho da magia do Maraca Do Mengão e do seu manto Da jogada embrasada, do seu toque e seu encanto Lógico e cura e já sabia Antes mesmo do momento Que o gol logo viria Em um lance de incremento Quem tem zico tem a força Pra ganhar qualquer parada Faz o homem e a moça No espaço rubro negro Superar a derrota certa Com valor pela camisa Pra vencer, vencer, vencer É o galo rubro negro Arco e flecha arrasador Camisa 10 eterno da nação Rei Arthur lá de Quintino Que o destino avalizou Rei do Maraca e chefe do esquadrão É o galo rubro negro Arco e flecha arrasador Camisa 10 eterno da nação Rei Arthur lá de Quintino Que o destino avalizou Rei do Maraca e chefe do esquadrão Fez da bola sua obra Em cada sol do país Foi um fora de série Super craque raiz Do lance decisivo E do arremate fatal Na decisão Lance final Num bate, rebate Mete o gol e comemora Na geral É o galinho O camisa 10 da gávea Indivíduo competente Quando invade a grande área É ira, deixa pra quente Jorge Guri já sabia Antes mesmo do momento Que o gol logo viria Em um lance de incremento Quem tem zico tem a força Pra ganhar qualquer parada Faz o homem e a moça No espaço rubro negro Superar a derrota certa Com amor pela camisa Pra vencer, vencer, vencer É o galo rubro negro Aqui flecha arrasador Camisa 10 eterno da nação Rei Arthur lá de Quintino Que o destino avalizou Rei do Maraca e chefe do esquadrão É o galo rubro negro Aqui flecha arrasador Camisa 10 eterno da nação Rei Arthur lá de Quintino Que o destino avalizou Rei do Maraca e chefe do esquadrão É o galo rubro negro Aqui flecha arrasador Camisa 10 eterno da nação Rei Arthur lá de Quintino Que o destino avalizou Rei do Maraca e chefe do esquadrão É o galo rubro negro Eu amo para o centro Senhor pelos ignores É o galo me